E hoje eu vou trazer aqui para vocês esse bastão LED da Luxel, modelo P200, que é extremamente útil, principalmente para quem precisa fotografar, para quem precisa filmar, assim como é o meu caso. Essa luzinha aqui, vocês não devem estar percebendo, mas ela está sempre aqui nesse cantinho fazendo uma iluminação aqui do meu lado direito, tá? Ela é extremamente interessante, tem uma alta autonomia de bateria e é sobre ela que a gente vai conversar hoje. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal em análise e hoje a gente vai conversar a respeito desse bastão LED aqui da Luxel, modelo P200, tá? É um modelo de entrada da Luxel que vai ter o melhor custo-benefício, ou um dos melhores custos-benefícios aí em termos de iluminação LED. Então se você está precisando de uma iluminação LED aí no seu estúdio, para fazer a sua fotografia, para gravar os seus vídeos, esse bastãozinho aqui vai te ajudar bastante, tá? Isso porque ele conta com 4.000 mAh de bateria, então ele consegue ficar por 2 horas, às vezes até um pouquinho mais de 2 horas, 2 horas e meia ali aproximadamente, ligado direto, sem precisar recarregar, com o brilho da luz no máximo, tá? Então eu coloco ele ali num cantinho, ele dura por até 2 horas e meia. É bastante coisa, dá para fazer bastante vídeo, dá para tirar bastante foto, caso essa seja a sua situação. E eu comprei esse aqui lá no AliExpress, paguei R$200,00. Na época, atualmente ele está saindo por R$209,00, tá? Vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, caso vocês estejam interessados nesse produto, tá? Mas antes da gente começar a falar propriamente dele, deixa eu só mostrar a caixinha, para mostrar como é que ele vem, ó. Ele vem nessa caixinha aqui, ele vem escrito aqui, ó, Luxell, vem o modelo dele, P200, e aqui dentro você vai ter, além do bastão LED que está aqui do meu lado, você vai ter aqui, ó, essa bagzinha. Essa bagzinha aqui, que dá um arzinho mais premium para você transportar, ela é meio camurça, algo do tipo. E aqui dentro você vai contar com um suporte para que você possa colocar no produto e enfiar aqui na mão para ir carregando ele, por exemplo, tá? Se você quiser, você vai contar também com o cabinho de carregamento, que é USB padrão numa ponta e USB tipo C na outra. Você consegue recarregar. Aqui em cima ele vai ter uma borrachinha, basta você abrir aqui e você já tem acesso à conexão USB tipo C para conectar o cabo de carregamento, tá? Aqui é por onde você também liga e desliga. E essa borrachinha aqui em cima que veda aqui essas conexões faz com que ele seja resistente à água, tenha resistência IP67, tá? Não é interessante que você mergulhe com ele dentro da água, mas caso seja necessário, ele vai acabar resistindo sim durante um período, tá? Mas evita fazer isso porque a gente sabe que a água sempre acaba dando um jeitinho de entrar em algum local, tá? Ele tem aqui embaixo uma abertura, uma rosca na verdade, para que você possa utilizar aí com tripé ou algo do tipo. Então se você quiser deixar ele em cima de alguma coisa apontado, meio assim na diagonal, você consegue fazer isso. E a parte traseira dele aqui é magnética, para que você possa acoplar em superfícies metálicas, tá? Então se de repente você tiver um local aí que tenha alguma estrutura metálica, você vai lá, acopla ele e ele fica paradão lá fazendo a iluminação para você. Eu estou deixando passar aí algumas imagens para que vocês possam ir acompanhando o que eu estou falando aqui sobre o produto também. Mas ele vem aqui com um controlezinho remoto. Além de tudo, ele tem um controlezinho remoto. Você também pode manusear o produto através de um aplicativo para o seu smartphone. Eu nunca utilizei o aplicativo, eu sempre uso aqui o controle remoto. E eu vou demonstrar aqui para vocês agora o que ele faz, tá? Então deixa eu tentar não direcionar aqui para a câmera, para não dar aí uma iluminação muito forte. Eu vou ligar, é isso aqui, tá vendo? Essa aqui é a iluminação que normalmente vocês veem aqui nesse cantinho, iluminando aqui a parede do meu lado direito, tá? E ele tem aqui algumas possibilidades de cores, tá? Ele vai ter aqui ao todo oito possibilidades de cores. Essa aqui é amarela. Você vai contar aqui com o branco. Olha como é que o branco é bem mais intenso. Você vai ter aqui o vermelho. Olha como é que fiquei vermelhão. Você vai ter aqui o verde, o azul. Você vai ter aqui uma mistura de vermelho e verde dando um amarelo um pouco mais escuro. Você vai ter aqui o violeta. E você vai ter aqui um azul mais claro também, tá? Além disso, você pode regular aqui a iluminação do produto. Você pode deixar ela mais fraca. Você pode deixar ela mais forte, conforme a sua vontade. Você pode fazer com que ele passe a ter alguns comportamentos, por exemplo, esse aqui, ó. De alternância entre as cores. Olha, ele fica se alternando aqui entre as cores. Você pode fazer ele funcionar nesse esquema de festa, dando uma festa de arromba aí e tudo mais. E você pode só pegar e desligar ele novamente também, tá? Então você tem várias possibilidades aqui de utilização desse bastão LED. O Luxell P200 ainda pode ser utilizado como um powerbank, por exemplo, para o seu smartphone, tá? Então você pode simplesmente plugar aqui, ó. Ele tem, além da conexão USB tipo C, que eu já mostrei para vocês, ele tem também aqui uma conexão USB tipo A, tá? E você pode conectar um cabinho aqui e espetar no seu smartphone e começar a utilizar ele como uma powerbank. Então ele vai começar a transferir a carga dele para o seu smartphone ou para o produto que você quiser utilizar com a energia aqui do bastão, beleza? Eu utilizo, como eu já falei, aqui no meu estúdio. Então ele tem essa utilidade para mim de fazer aí uma cena mais interessante. Olha só como é que o estúdio aqui atrás, a iluminação aqui atrás, fica mais empobrecida, vamos dizer assim, sem a iluminação desse bastão, ó. Deixa eu mostrar novamente para vocês, ó. Vou ligar aqui, essa aqui é a luz que eu uso, olha só como é que ele dá um ar diferente, dá um ar mais alegre aqui para o ambiente de gravação, tá? Então ele realmente tem essa utilidade. Se você quiser, não precisa ligar e desligar pelo controle remoto, você pode ligar e desligar diretamente aqui em cima, ó. Apertando aqui em cima, ele desliga, se você apertar novamente, ele volta a ligar, então ele tem essa praticidade também. Eu já queria ter gravado esse vídeo aqui faz algum tempo, porque eu já tenho esse produto aqui há bastante tempo, mas eu acabava sempre empurrando com a barriga e dizendo, ah, depois eu vou gravar, depois eu gravo, depois eu gravo. E nunca chegou esse dia e hoje eu resolvi gravar, falei, não, hoje eu vou gravar finalmente o vídeo sobre esse produto, é super interessante. Eu acho que algumas pessoas podem acabar aproveitando a utilidade que o produto fornece, tá? Então espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, até o próximo vídeo e bye bye!